O que comer? Pirão! Se você nunca experimentou, faça, não é difícil, experimente que você vai adorar! Então, em uma panela, eu cozinhei as duas cabeças de peixe com sal, óleo e um pouquinho de pimenta, só. E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou tirar elas. E vou desfiar, vou tirar toda a espinha, vou tirar só a carne das cabeças, tá? E o resto vai pro lixo. A espinha toda vai pro lixo, vou tirar tudo que é carne quando esfriar. Eu vou mostrar pra vocês. Então, aquilo que a gente cozinhou, a gente vai tirar só ele da espinha, não precisa botar pedaços pequenos, nada disso. Só tirar a espinha dele, ele tá mole, porque a gente cozinhou bastante ele, ele tá bem macio. E aí, a gente vai tirando tudo que a gente, que era pra ter tirado com ele cru e que não tinha necessidade, ó. A gente tira aqui. Ó, a gente vai tirar toda a carne do peixe, ó. Toda a carne da espinha, ó. Não precisa ser pedaços pequenos, ó. Esse aqui, a gente tem certeza que não tem espinha, pode deixar ele inteiro, não tem problema nenhum. Aqui também não tem espinha, é tirar ele da espinha. A intenção é simplesmente essa. Não deixar espinha nenhuma, pra que a gente possa comer depois, sem medo nenhum, ó. Onde achar que tem, tira. Tira. Que fica ruim tirar quando tá limpando ele. Mas depois que ele cozinha, ele fica tão molinho, que é mais fácil de tirar, entendeu? E aí, você só coloca no prato que você, de fato, vai comer. Vai pegando os pedaços grandes de peixe, ó. Vai caçando mesmo as espinhas e vai tirando. Isso é pra gente poder depois comer, gente, sem medo nenhum, de nadar. Tá limpo, tá gostoso, tá bonito, tá sem espinha e... Entendeu? É isso aí. Cai pra dentro. E a gente vai fazendo assim com todas as duas cabeças do peixe que nós cozinhamos, tá? Vai fazendo esse processo aí. Vai botando no prato que você, de fato, vai comer, ó. Tirando toda a carne do peixe e o resto você vai deixando. Ó, gente. Eu não como o olho, então eu deixo. Ó, quanta espinha, ó. Tudo isso aqui foi espinha das duas cabeças, tá? Mas a carne em si tá toda aqui, ó. Ó. É só pra fazer o pirão mesmo, porque o peixe eu vou fazer fritinho, tá, gente? Se achar que tem pouco peixe no pirão, pode botar um pedacinho a mais pra cozinhar junto com as cabeças e fazer o mesmo processo que nós fizemos com a cabeça com um pedaço a mais de peixe, não tem problema nenhum, tá? E agora vamos fazer no fogo. Coloque um pouco de óleo. Um pouco de alho. Sal. O sal a gente coloca um pouquinho e aí depois a gente prova pra ver se tá bom. Qualquer coisa a gente equilibra depois, tá? Isso com o fogo ligado já, tá, gente? Dá uma misturada. Agora a gente coloca a cebola. Metade de uma cebola picadinha, tá? Dá mais uma misturada e coloca o peixe que a gente tirou da espinha. Coloca o pimentão também. Pode deixar no fogo alto, tá? E a gente fica aqui olhando. Vai deixando a cebola murchar um pouquinho. Dá uma cozinhada. Pode deixar que a gente vai acrescentando as coisas aos poucos, tá? Deixa no fogo e vamos pegar a massa de tomate. Agora a gente coloca mais ou menos umas duas colheres de massa de tomate, tá? E aí... Aquela água que nós cozinhamos as cabeças do peixe, a gente deu uma coada e bota ela também, tá? Ó, é a mesma água que nós cozinhamos as cabeças. A gente coou ela e vamos colocar aqui. Já tinha sal que nós havíamos cozinhado as cabeças e colocamos mais um pouco aqui porque a quantidade vai ser um pouco maior, então realmente teria que ajustar o sal. Por isso, cuidado na hora de colocar o sal aqui pra refogar, tá? Dá uma mexida. Gente, aqui você já tem certeza de que não tem nenhuma espinha, não tem nenhuma escama, tá? Tudo que pode comer mesmo, tá? E aí a gente vai colocar também o tomate e o coentro ou o cheiro verde. Vamos dar mais uma mexida. E se a gente sentir que tem pouca massa de tomate, a gente pode botar mais, ó. Eu acho que tem pouco. Ou o colorau, tá? Quem tem colorau, quem gosta de usar colorau, pode colocar o colorau também. Eu vou colocar mais uma colher de massa de tomate. Uma colherzinha de massa de tomate. E aí, gente, a quantidade de tudo que eu coloquei aqui tá na descrição do vídeo. É só você ir lá e dar uma olhadinha. E aproveite que ao lado tem o sinal de se inscreva. Se inscreva, nos acompanhe, participe, deixando seu comentário, tá bom? Desce like. Antes da água ferver, a gente coloca um copo e meio de farinha de mandioca, tá? Porque depois que ela estiver muito quente, ela pode começar a embolar. Então a gente vai fazer com ela ainda fria. A gente vai colocar. E vai mexendo. Tá? Um copo e meio. Se você achar que um copo e meio vai ficar muito grosso, coloca um copo. Aí vai de acordo com o que você preferir. Se você preferir ele um pouco ralinho, você deixa, entendeu? E vai observando. Tudo que a gente faz, a gente vai observando. E vendo se tá na nossa medida, tá? A gente vai ajustando. Aqui tem um copo e meio. Mas se eu achar que vai ficar muito grosso, eu vou colocar um copo e meio não, tá? Vou colocar menos. Ó. Tô começando a ficar grosso, tá vendo? Então pra mim, já é o suficiente. Porque eu não gosto dele muito grosso, não. E aqui, gente, ó. Aí a gente já pode colocar mais uma pitadinha de pimenta. Depois que a gente vai cozinhando, ele vai ficando mais grosso. Se ficar grosso, gente, não perde a receita. A gente coloca um pouquinho de água, não tem problema nenhum. Tem o peixe aqui, tá? Todos os ingredientes aqui não vão ficar sem sabor. Vai por mim. Vai ficar muito bom. Que eu tô acostumada a fazer. Eu gosto, eu amo. Vou botar a água e vou esperar ferver, tá? Ó, gente, ó. Tá começando a ferver. Mas tá grossinho. Então o que eu vou fazer? Colocar a água, ó. Ó, um pouquinho de água só. Vou misturar. Mais um pouco. Eu gosto de botar bastante água. Por quê? Porque eu gosto da farinha bem cozida, tá? Eu não gosto... Enquanto ela, pra mim, enquanto ela estiver assim, ó. Com esses pontinhos brancos, ela ainda tá crua. E pra ela cozinhar bastante, ficar bem cozida mesmo. Eu gosto de botar bastante água. Pra que ela fique bem, ó. Ainda tá muito branco. Então a gente deixa no fogo baixo agora. E vai deixando. Vou botar mais, porque eu sei que ela vai cozinhar mais. E esses pouquinhos de água deu um copo, tá? Mas aí é o que eu tô falando. Gente, vai sempre olhando. Vai observando. Tá? Não é a medida certa. A gente vai sempre observando o que a gente tá fazendo. Apesar de que as medidas estão aí na descrição. Dá uma passadinha lá na descrição. Pra começar. Pra ver se você tem todos os ingredientes. Se vai precisar comprar alguma coisa. Quando a gente vai fazer essas coisas. A gente tem que ter tudo ali. Mesmo que a gente use menos ou mais. Mas o ideal é ter todos os ingredientes. Concorda? E aí, ó. Ainda tá branquinho. Vou deixar, ó. Tá no fogo baixo. Vou deixar cozinhar um pouco. E daqui a pouco eu volto. Aqui, gente, ó. Não está muito duro. E também não está ralo. Tá no ponto. Tá? E esse ponto a gente que vai equilibrando. Tá? Ó. Bastante pedaço de peixe. Pedaços mesmo, ó. De peixe. Tá? Que é aquele que a gente desfiou. Essa hora aqui é a hora que você vai fazer isso aqui, ó. Vai provar e vai ver se tá bom. De sal, de pimenta. De tudo que você gosta, ó. Pra mim tá ótimo. E já dá pra sentir a farinha também cozida, ó. Tá sem aqueles pontinhos brancos que estavam no começo. E aí, como você tá mexendo, tá vendo que realmente, ó. Já não tem mais aqueles pontinhos brancos da farinha. Ela já tá cozida. Então tá ótimo. O ponto é esse. Tá? Bom apetite pra vocês. Então, gente. Esse é o meu pirão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva. Ative o sininho pra receber novas notificações. Faça em casa e experimente que vocês vão gostar. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.